Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, são 1935 de hoje, quarta-feira, 11 de abril de 2012, vamos às notícias. Novo concurso para a Polícia Federal terá mais de 600 vagas. INSS, aposentados caem em mais de 3 mil fraudes. Pague para rezar, reze para respirar. Metrosorra Brasil, Brasil da vida real. Você vai saber a respeito do que aconteceu ontem no metrô do Rio de Janeiro. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site do Fuxico e com algumas notícias no Protejo dos Teus Filhos. E hoje tem o seu número 15, a promoção ao quinto dia do seu Jornal André Amorim, ok? O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber quando mais no Jornal André Amorim já está lá pra você. Contra o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Esse é Teco Padaraz, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Olá, Teco Padaraz. Se ligue na promoção Óculos do Dia. São diversos modelos irados. Junte apenas 20 selos, mais R$ 2,9,90. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem quer um rareburger? Quem quer um rareburger? Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O governo deu na terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntino, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0121-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Música Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090, que é o resto do seu daio. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Música Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090, Rio de Janeiro, diariamente da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O amor é bonito. Um casal de velhinhos estava caminhando por uma floresta. Quando a velhinha olha para uma árvore e vê um casal de passarinhos acasalando, um macho andava de um lado para o outro, cantando e balançando as asas. Chega perto da fêmea e subia em suas costas para copular. A velhinha, vendo tudo, fala para a velhinha. Olha lá, meu velho, naquele galho, aquele casal de passarinhos namorando. Por que a gente não faz igual, hein? E o velhinho olha bem e responde. Mas tu achou que o galho aguenta, hein? As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X De notícias até O fim Aê E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia INSS Aposentados caem em mais de 3 mil fraudes Golpistas usam documentos pessoais e segurados para fazer empréstimo com desconto em folha Centrais sindicais representantes dos aposentados caem mudanças nas regras dos consignados Confira na página 19 do dia as dicas de segurança para não cair no golpe Na página 24 Novo concurso para a Polícia Federal terá mais 600 vagas E de tal com as chances para estrivão, perito e delegado será divulgado até junho Na página 39 na sessão de AD Wagner Love é a vela que seguir os picantes às festinhas de jogadores Nas páginas 28 e 29 na sessão Ataque Flusão de Fred encara hoje na Libertador de seu Boca Juniors Seu Freguês Pague para entrar, reze para respirar Metrô Zorra Brasil da vida real Nas noites de sábado, a bagunça do metrô da Dilma Quinista do programa da TV faz alegria do público Mas dura cair na real do dia a dia e se dar conta de que encarar a zorra total nos vagões das estações não tem nenhuma graça Foi assim na linha 2 ontem pela manhã Passageiro do trem para uma estação de Cente de Carvalho se juntaram aos da plataforma lotada Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Na página 25 na sessão país, CPI mista investigará a relação de Bixego com parlamentares Nas páginas 46 e 47 na coluna de Léo Dias, Xero Menezes faz desabafo Não sou antipático Na página 7 na sessão Rio de Janeiro, o novo plano inclinado na Penha começa a operar ainda este mês Na coluna Repórter X na página 6, sujeira, desordem, imobiliário e quebrados são rotina nas barcas E agora, as notícias do site protejam seus filhos.org Pastor José Antônio Dionísio, condenado a 20 anos de prisão por violar até 36 crianças República Dominicana Pastor evangélico José Antônio Dionísio Miliano, condenado a 20 anos de prisão pelo estupro de até 36 crianças O pastor evangélico José Antônio Dionísio Miliano, violou entre 8 e 36 crianças em um albergue em Santo Domingo No leste de Santo Domingo Não, em Santo Domingo, desculpa, em Santo Domingo Este foi condenado a 20 anos de prisão por estes crimes e também a pagar uma indenização de 2 milhões de pesos Segundo o site wordpress.com Autoridades confirmaram que 8 crianças foram violadas pelos religiosos e foram submetidas a exames físicos e psicológicos Antes, o abrigo para menores, a vidula minha cávia, esteve interditado logo que alguns pais de crianças formularam reclamações internas com o Ministério Público O suposto pastor abusava sexualmente dos menores em nome de Deus Os golpeava e os submetia ao terror psicológico que os impedia de fugir O vizinho do albergue disse que escutava gritos e expressões de dor Mas não fez nada, porque é uma igreja que supostamente adorava a Deus E eu te pergunto, estimado leitor e espectador de J.A. Que diferença tem este pastor dos pais católicos pedófilos? Que diferença tem este pastor nos pais católicos pedófilos? Nenhuma Outra notícia O juiz federal proíbe operações em graduações do ensino médio no Texas O juiz federal proíbe operações durante as graduações do ensino médio no Texas Estados Unidos A decisão foi tomada durante os preparativos da secundária Medina Valley em Castroville Para a formatura de sábado, segundo chron.com De acordo com as ordens do juiz federal Fred Beery Orações não podem ser feitas durante a formatura do ensino médio no estado de Texas O movimento vem em resposta ao pedido feito no tribunal pelos pais de um agnóstico graduado Segundo o tribunal Não é justo que as pessoas têm de baixar a cabeça e dizer amém É uma frase que em muitos casos não representa o que nós acreditamos E agora as notícias do site Ovo Chico Crescem os boatos de que a Band preparou Mulheres Ricas 2 O reality show chamou a atenção Fez sucesso e pode voltar à programação A própria Band se surpreendeu muito com a repercussão sobre Mulheres Ricas Que mostrou o dia a dia de Val Marquiori, Lídia Sayeg, Leão, Brunesse Fracaroli, Narcisa Tamuendeg e Débora Rodrigues Por conta da boa audiência, a emissora já está sondando novas ricas para fazer uma segunda edição do reality show Que provavelmente não vai acontecer mais este ano As informações são da polonista Eluísa Tulipan do Jornal do Brasil Online A emissora já havia divulgado que na próxima edição não haveria mais nenhuma das participantes da primeira Devido a falta de sincronia entre elas Contudo, parece que duas delas devem voltar ao programa Ainda não é certo, mas os fãs já começaram a se mobilizar E são criando campanhas nas redes sociais Brunesse Fracaroli é aquele dia no Twitter E Val Marquiori também pode estar entre as duas que retornaram Gianni Kini diz que câncer o reaproximou de Marília Gabriela O ator revelou que sente um amor gostoso pela ex-namorada Recém curado de um câncer no sistema linfático Reinaldo Gianni Kini deu uma entrevista à revista Marie Claire Emissão Especial de Universário Onde falou sobre a sua doença, o trabalho em teatro E a participação da ex-namorada Marília Gabriela no tratamento contra o linfoma A doença talvez tenha colocado em nossa consciência a importância de um para o outro Quando eu contei e ela veio me dar uma força A gente comentou Puxa, como é forte a nossa relação Que é bom e gostoso Disse o apresentador sobre a apresentadora Ou disse o ator sobre a apresentadora Para o tratamento, Reinaldo teve se afastado do trabalho por oito meses Em entrevista, o ator revelou que aproveitou este tempo para amadurecer O tempo por si só já fez a gente amadurecer Mas estes últimos oito meses foram preenchidos com um mergulho profissional dentro de mim É como se agora eu degustasse cada palavra com todas as intenções Revelou Questionado se pensar em ter filhos Reinaldo Janikin revelou que para cuidar de uma criança é preciso estar em um momento especial Como não pintou uma grande história para juntar os trapinhos Vou esperar Mas a ideia de ter um filho tem rondado na minha cabeça Finalizou A revista Marie Claire com a entrevista de Reinaldo Janikin já está nas placas E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Fátima Bernardes muda o visual para o novo programa A apresentadora vai mudar o cabelo Chanel Que a marcou por tantos anos Depois de um longo período de férias Após sua saída do Jornal Nacional Fátima Bernardes já emissa os pilotos de seu novo programa Segundo o diretor do programa Maurício Farias Ela deve se despedir do cabelo Chanel Que a marcou durante o Jornal Nacional e do Terninho Ela vai aparecer com a credibilidade de Fátima Mas deu uma repaginada Contou o diretor a coluna Diário da Fama do Diário de São Paulo A estreia será prevista para o seguinte semestre Mas tudo deve ficar pronto para o seu silêncio No final do primeiro semestre Eu acho que tudo estará com a Maurício Farias Fátima Bernardes, porém, está ansiosa Como um novo projeto E no último mês apresentou um talk show Para funcionários da Globo Com o tema de comportamento humano Se foi um test drive Acho que fui muito bem Eu só chorei Disse Fátima Por fim, o diretor Maurício Farias Contou qual vai ser a linha do programa Vai ser jornalismo e entretenimento Disse ele A atração que irá ao ar segunda a sexta Ficará no lugar da TV Globinho Que será exibida apenas aos sábados Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Na minha edição 1935 De hoje, quarta-feira, 11 de abril de 2012 Fico bem aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem Tchau, pessoal A gente se vê por aqui É o guardiante da vida do sábado A Gobertor Angelical contigo, hein? Assim é a vantagem Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau